Cine Teatro Orion O Cine Teatro Orion foi construído pela Companhia de Tecidos Rio Tinto no ano de 1944, sendo o maior cinema da América Latina na época. Um espaço coberto de 2 mil metros quadrados, ocupando um quarteirão. Dentro, um salão principal, com duas grandes fileiras de cadeiras em concreto e madeira, com capacidade para 1.575 espectadores sentados, e uma área VIP reservada no primeiro andar, com 282 lugares para a diretoria da indústria, autoridades e convidados. Em 1965, os irmãos Davi, Valfredo Queiroz Davi e Abel Davi, arrendaram o Cine Teatro Orion, e conseguiram trazer grandes lançamentos de filmes para a grande tela. Filmes nacionais, como O Ébrio, entre outros, e filmes estrangeiros, como Dez Mandamentos, Ben-Hur e outros. No palco teatral, show com os cantores de Ébano, a caravana Davi Ginnellani, Zé Trindade e muitos outros cantores da época. Os irmãos Davi administraram por muitos anos o Cine Teatro Orion. Na década de 80, com o fechamento da indústria, da companhia de tecidos Rio Tinto, e a baixa frequência de públicos em todos os cinemas do país, principalmente nos interiores, começaram a fechar as portas, com o Cine Teatro Orion, não foi diferente. Essa é a história do Cine Teatro Orion, situado na cidade de Rio Tinto, Paraíba, sendo o maior cinema da América Latina no ano de 1944. Imagens Júnior Davi, filho de Valfredo Davi. Produção de vídeo Roberto Davi, filho de Abel Davi. Voz Cristóferson Alisson, neto de Abel Davi. A Cine Teatro A Cine Teatro Amém.